Quatro Corações que batem forte aqui Podes vir também que há espaço para ti Vem para o pé de mim, não penses-no depois Meu coração bate pelos dois Quatro Corações, a mais recente associação de apoio social que se junta à já extensa rede social de Cascais criada por Hélder Martins no passado mês de abril esta é mais uma ajuda alimentar para os munícipes mais fragilizados Vamos fornecer 100 mil refeições agora até o final do ano é a associação, aliás, nós vamos confeccionar as refeições entregar as associações locais de solidariedade social presentes no Conselho A Câmara Municipal de Cascais disponibilizou um técnico para distribuir refeições congeladas adquiridas pela associação Quatro Corações Essas refeições são entregues em 12 instituições concelhias com capacidade de armazenamento e posteriormente entregues a pessoas em situações de vulnerabilidade económica Mas até a meados de setembro, a autarquia irá construir uma cozinha no espaço da DNA Cascais onde as refeições passarão a ser confeccionadas Serão distribuídas 6.400 refeições individuais semanalmente 840 pessoas recebem uma refeição mas tudo isto com a ajuda da Auchan que se deu a viatura refrigerada onde são transportadas as refeições A Auchan aquilo que pretende é exatamente ajudar os que mais precisam e tendo a certeza que essa ajuda é bem canalizada e bem organizada e daí tendo o apoio da Câmara na identificação das associações ou pessoas que precisam do nosso apoio é a forma mais fácil que a Auchan arranjou para poder fazer parte do seu trabalho que também é apoiar e melhorar a qualidade de vida de todos os habitantes que rodeiam as nossas lojas A Quatro Corações conta com várias figuras públicas como embaixadoras Uma delas é Miguel Gameiro artista que compôs o INE da Associação e se juntou desde logo a esta iniciativa São daqueles convites recusáveis Já o são irrecusáveis em circunstâncias normais em qualquer ano normal Neste, obviamente, por estas circunstâncias foi um convite irrecusável porque trata-se de ajudar quem mais precisa e temos todos que fazer a nossa parte sem inteirarem-se da associação em primeiro lugar e perceberem como é que vão poder ajudar Nesta altura em que a pandemia também é social e económica Cascais vê a sua rede social ainda mais reforçada Dela já fazem parte 14 iniciativas de apoio alimentar que ajudam 4.755 famílias 14.056 pessoas Nós temos o privilégio de ter uma rede social muito forte em Cascais mesmo no período pré, digamos, pandemia e, portanto, que permite dar um apoio efetivo aos munícipes que necessitam seja de apoio alimentar, seja de outros âmbitos e de outras naturezas Neste momento, obviamente, que a pressão é maior no sentido em que há mais pessoas, mais famílias a recorrerem a apoios, a pedirem apoio e, portanto, nós, Câmara, e em conjunto, obviamente, com a rede social temos vindo a reforçar os parcerias, os projetos que já tínhamos e a criar algumas novas A Associação de Quatro Corações e, portanto, veio, digamos, ter connosco num momento particularmente difícil e que nós, obviamente, de imediato como o fazemos com todas as associações que podem acrescentar e juntar-se, digamos, a esta grande rede dissemos logo que sim e, portanto, incluímos-la nesta dinâmica Uma dinâmica que se pretende suprir as carências alimentares dos municípios mais fragilizados Em caso de necessidade, contacte a Divisão de Intervenção Social da Câmara Municipal de Cascais Se não me deres a mão Quem te dá sou eu Levanto-me do chão Que alguém me prometeu Melhores dias virão Meu coração é teu